Detesto esses alunos que reclamam o tempo todo. O tempo todo reclamam. O tempo todo reclamam. Ah, dói aqui, dói ali. Ah, tô com dor no braço, não vou treinar porque machuquei um pouco o ombro ontem. Porra, põe um gelo. Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibô. Eu tô com um grande amigo, historiador. Ele me ensina tudo de uma época que eu não conhecia, né, cara? E ele me falou o seguinte. O primeiro registro dos desafios de artes marciais foi em 1909. Nós vamos botar um vídeo hoje aí do wrestling contra o boxe. Se eu não me engano, foi em 1937, né? E também vamos falar da primeira lutadora da família Gracie que lutou esses desafios em 1930. Então, não tem vídeo de tudo, né? Então, em 1937, foram os desafios das modalidades, mas parece que Jorge Gracie já tava nessa história aí desde 1937. Como é que é essa história aí, Fábio Kiu? Fala, Malibô. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. É um prazer estar aqui. Vamos falar hoje, então, sobre esses desafios que existiam entre as modalidades, né? Jiu-jitsu contra boxe, wrestling contra jiu-jitsu. Isso aí existia na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, né? Isso desde o começo do século XX existia, né? E, como o Malibô falou aí, o primeiro que a gente tem registrado aqui no Brasil, o primeiro desafio entre modalidades... Bom, o primeiro desafio que a gente teve registrado aqui no Brasil, desafio entre o jiu-jitsu e a capoeira, foi em 1909. Foi o Sada Miyako, que foi contratado pra ensinar jiu-jitsu na marinha. Foi lá no Rio de Janeiro, ele fazia espetáculos, né? Fazia desafios, e quem aceitou esse desafio foi um capoeira chamado Francisco Sirico. E, no final das contas, até o lutador jiu-jitsu acabou sendo nocauteado com o rabo de arraia. Então, esses desafios já sempre existiram, né? O Fábio, o que é o rabo de arraia? Vamos explicar pra galera. O rabo de arraia é um golpe com as pernas, é um chute giratório, né? Onde o capoeirista, ele faz um giro e tenta acertar o chute com o calcanhar, né? E ele acabou, na época, o Francisco Sirico acabou acertando a cabeça, né? É a mesma coisa que o meia-lua, né? Exatamente. Existe aí uma... Eu não sou capoeirista, tá? Mas existem aí alguns grupos que chamam de meia-lua, né? Meia-lua de compasso, enfim. Eu não sou capoeirista, tá? Mas cada grupo usa um nome. Alguns usam rabo de arraia, alguns usam meia-lua. Exatamente isso é que o Malibu falou. Esse aí foi o primeiro registro, mas infelizmente, obviamente, pela data, nós não tínhamos filmado. O vídeo que a gente vai estar vendo hoje aí... Aliás, antes disso aí, eu comentei com o Malibu que a gente já tinha aqui no Brasil, né? Esse tipo de desafio, por exemplo, de jiu-jitsu contra boxe, né? Um dos primeiros que envolve o jiu-jitsu brasileiro foi, em janeiro de 1930, foi do Jorge Gracie enfrentando um boxeador chamado Joanes Tum, um boxeador. E o Jorge Gracie acabou usando aquela receita básica do jiu-jitsu, né? Acabou abafando e finalizando o boxeador rapidamente. A gente também não tem filmagem, mas é o primeiro registro que a gente tem dentro do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu contra o boxe. Logo depois tivemos também o grande mestre Helio Gracie, em 1932, né? Que enfrentou o boxeador Antônio Portugal e acabou usando também esse mesmo artifício aí. Teve também a luta, que é importante falar também, do Geo Mori, né? O Geo Mori também lutou também. Geo Mori é japonês, né? Geo Mori é japonês, que era um lutador de jiu-jitsu que começou em São Paulo, depois veio para o Rio. Ele também enfrentou um boxeador, né? Venceu o Tavares Crespo, que era boxeador também. Então, quer dizer, a gente sempre teve aqui esses desafios aí. Aí eu mandei um outro vídeo, que é um pouco posterior, que eu acredito ser uma das primeiras gravações em vídeo. mandei para o Malibu para ele dar uma olhada. E é uma luta entre um boxeador e um wrestler, né? Que aconteceu lá no estádio de Riley Field, em Los Angeles, em 1937. O Malibu está com o vídeo no ponto aí. A gente vai começar a passar para vocês. Ele vai comentar alguma coisa aí. Vamos ver essa luta aí. Wrestling versus boxe. Está aquecendo aí, ó. Essa casca grossa. Começou. Wrestling versus boxe. Foi nas pernas. O famoso single leg, né? O juiz parou. Essa luta foi em que ano, Fábio? 1937. Nossa senhora. Então já existia essas competições, né? De uma luta de pancada contra a agarrada, né? Olha o pessoal... Uma curiosidade aí, Malibu. A regra que tinha na época... Olha só. Olha só. A luta agarrada já derrubou e foi para as costas. Quer dizer, em 1937, já tinha uma supremacia da luta agarrada. As pessoas tentando convencer que a luta agarrada era eficiente. Olha lá. Olha lá. Derrubou de novo. Olha lá só. E você sabe que quando o boxeador encostava na corda, o juiz tinha que parar e fazer levantar de novo, né? Era uma regra para ajudar o boxeador. Ah, entendi. Entendi. Você pode ver que o juiz para toda hora, porque o boxeador encosta na corda. Ou seja, o lutador de Wrestling tinha que derrubar muitas vezes. Isso continua até hoje, né? As regras favorecem as outras artes marciais. Olha lá. O rapaz foi nas pernas, derrubou de novo, né, cara? Quer dizer, o lutador de boxe está no sufoco ali, olha lá. O juiz parou. Por que o juiz para nessa hora? É porque, assim, para dar uma chance para o boxeador, eles entendiam que quando o boxeador era derrubado, se ele conseguisse fugir ou sair do ringue ou encostar nas cordas, ele podia ter uma chance de levantar. Era uma chance que eles davam a mais para o boxeador. Coisa que na vida real não é a verdade, né? Se cair no chão, a dificuldade vai ser ele levantar, né? Então, as regras, com certeza, facilitam a pessoa que luta em pé, né? Até hoje, né? No MMA, até hoje, as regras facilitam quem luta em pé, né? Porque a luta agarrada, ela não é das mais bonitas, mas é, com certeza, muito eficiente. Olha lá, agora nós podemos ver o pessoal do grappling tentando, ou seja, ele está por cima, já montou, já fez os ganchos, quer dizer, o rapaz do boxe está no maior sufoco ali, né? Já venceu a luta, o pessoal que luta no chão já venceu. Já pegou um katagatame ali já, né? Na montada. Exatamente. Gente, o que que nós podemos falar dessa luta? Wrestling versus boxing em 1937. É isso aí, essa luta, Malibu, o nome do wrestler chama Nick Lutz, tá? Era um wrestler que fez aí, tinha uma carreira razoável aí nessa década de 30 e 40. E o boxeador, o nome dele era Pio Pico, né? Era o apelido dele, Pio Pico, mas o nome verdadeiro dele era Lupe Lemon, tá? Como eu falei, foi em Los Angeles essa luta, né? E olha só, o que a gente pode falar dos lutadores é o seguinte, o Pio Pico, ele tinha 28 anos na época, tá? Ele era da categoria peso pesado, só que ele tinha um cartel que não era um cartel muito atraente, tá? Ele tinha 7 vitórias, 14 derrotas e 2 empates. Na verdade, assim, ele encerrou a carreira dele com esses números que eu acabei de passar, tá? E o Pico encerrou a carreira, então, com 7 vitórias, com o dobro de derrotas, né? Ou seja, 14 derrotas e 2 empates. Quer dizer, era um boxeador abaixo da média aí, tá? O que a gente pode falar do lutador de wrestling, o wrestler, né? Era o Nick Lutz, ele pesava na faixa de 100 quilos, tinha 1,88 metros. Na época da luta, ele estava com 35 anos, tá? Você vê que ele é até maior que o boxeador, né? Ele é bem alto e tal. Só que, você vê, uma coisa que é importante a gente falar, ó, Malibu, que o pessoal que estava envolvido com o catch wrestling nessa época dos Estados Unidos, eles tinham, eles eram muito difícil você identificar quais eram as armadas, né? É, a pessoa precisava de dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Então, eles faziam, tinha muita aposta envolvida. Essa luta, então, vamos lá, só falando do Nick Lutz, ele pesava 100 quilos, tinha 1,88 metros, 35 anos. E olha só, por que a gente sabe que eles faziam muitas lutas armadas? O cartel dele, ele terminou o cartel, encerrou a carreira dele com 721 lutas. registradas, entendeu? Pô, ninguém que luta só no duro mesmo consegue fazer durante a vida 720 lutas, né? Muita coisa. Foram 333 vitórias e 197 derrotas. É, hoje em dia o nome disso aí é o Pro Wrestling, né? Que atrai todo mundo, é um grande evento, mas não são lutas verdadeiras, né? Então, ele fazia lutas verdadeiras e também fazia Pro Wrestling. Exatamente. Agora, Maribor, queria até te perguntar. Eu, essa é a minha opinião, tá? Eu vendo essa luta aí, que a gente acabou de ver agora, a gente pode até repetir algumas partes aí. Eu acho que essa luta, ela, é muito difícil a gente comprovar isso, tá? Se foi armado ou não. Mas, pelo andamento da luta, lembrando que uma regra que eles tinham na época era o seguinte, toda vez que o boxeador encostasse na corda, o juiz parava e voltava de pé. Que é o que aconteceu várias vezes na luta aí. Eu tive a impressão que até uma luta feia, que justamente por ser uma luta feia, provavelmente é uma luta verdadeira, tá? Eu não sei o que você acha aí, Maribor. Não, eu não. Eu prefiro não dar a minha opinião, porque se é falso ou verdadeiro, é complicado, né? E eu sou facilmente induzido. Eu sou um fã também, né? Além de eu ser um praticante, eu sou um fã. Então, eu gostei de ver esse vídeo, né? Ver um lutador de grappling contra um boxeiro. E eu acho que isso é muito interessante passar pra rapaziada aí, que esses desafios já começaram em 1909, 1937. O pau já comia. Só que é o seguinte, se não tiver nada disso, deu resultado. O resultado começou em 1993. Em 1993, o mundo inteiro compreendeu a importância das artes marciais. Eu acho que a grande evolução da arte marcial começou, não no cinema, com o Bruce Lee, com o Sheik Norris, mas em 1993, com o professor Royce Grace. E isso aqui a gente está trabalhando hoje, mostrando que antes de Royce Grace, existiram várias tentativas, várias lutas e desafios. Então, eu acho legal a gente estar trabalhando junto, eu, Fábio Kiu, pra passar isso pra vocês aí. Há quanto tempo o bicho está pegando, né? Pra hoje estar todo mundo criticando ou elogiando, né? Então, a minha função hoje, como a do Fábio, é passar um pouco de informação pra galera e vocês tirem as suas conclusões aí, né? Exatamente. Isso aí, Malibu, que você falou, acho que é muito importante, tá? O que você falou aí, olha, o pessoal tem que entender isso aí. Como eu mesmo falei no começo, esse tipo de desafio existia no mundo inteiro, desde o começo do século. Mas aonde que deu certo, né? Aonde que prosperou? Foi somente aqui no Brasil. Isso aí que o Malibu falou é muito importante. É isso aí. Então, é isso aí, Fábio. Fábio, vamos deixar a rapaziada curtir esse vídeo aí e até a próxima. Obrigado, Fábio. Ôsse! Valeu, Malibu. Grande abraço. Ôsse! E aí E aí Tchau.